Baile lotado com vara azulado, olha o tamanho dos foguetão Os menol é enjoado, tá todo trajado e gosta só de tocar canhão Então deixa eu tocar esse corpão, então deixa eu mostrar pra você Tu vem por cima, acende a neblina que eu vou te satisfazer Então deixa eu tocar esse corpão, deixa eu mostrar pra você Tu vem por cima, acende a neblina que eu vou te satisfazer Que eu vou te satisfazer 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 Prazer vilona, criou luto que tu quer se envolver É desse jeito eu tenho costume de quebrar as camaléticas Hoje tu vai brotar pra presenciar a parada Então vem no papo e na disposição Então vem no papo e na disposição Então vem no papo e na disposição Que eu vou te botar com pressão Então vem no papo e na disposição Então vem no papo e na disposição Então vem no papo e na disposição Que eu vou te botar com pressão É assim, ela me provoca no escuro Acende a luz, eu quero ver tudo Essa mina é um absurdo Vem pra mim, acende a bomba e esquece do mundo Se ela me pede, eu voto tudo Se ela me pede, eu voto tudo Olha como ela me provoca Descendo gostoso, ela se solta Mexe com a mente do maloca Ela rebola, rebola Olha como ela me provoca Olha como ela me provoca Descendo gostoso, ela se solta Mexe com a mente do maloca Ela rebola, rebola Ela rebola, rebola Ela rebola, rebola Ela rebola, rebola É o ERD É o X nova verde E o ERD É o Pirate e o E da Nupi É o WG Splash Funk, tá bom? E aí E aí E aí E aí